Gente, treino de hoje bem eficiente, curtinho, pra você trabalhar tanto a parte superior do seu corpo como a inferior. Esse músculinho do Tiago que vai chorar, sabe esse aqui que fica mole? Esse vai chorar hoje, bumbum também, enfim, corpo inteirinho trabalhado aqui, ó, rapidão. Fica aí! O que você precisa pro treino de hoje? Nada, só o pesinho do seu corpo. Aliás, se você quiser botar uma caneleira aí na sua perna, se você tiver em casa, pode colocar, tá bom? O timer tá aqui no meu celular, ele vai apitar e vai avisar quando a gente tiver que trocar o movimento. E, ah, precisa de uma coisa, curte esse vídeo, não esquece. Já aperta o joinha antes do vídeo começar, antes do treino começar. Aperta aí, não paga nada pra apertar o joinha e você vai me ajudar a espalhar a qualidade de vida e saúde pra mais pessoas. Porque o YouTube entende, quando tem bastante joinha, quando tem bastante like, ele entende que esse vídeo é bom e ele espalha pra mais pessoas. Então, aperta o joinha aí. Fechado? Ó, primeiro movimento vai ser assim. Mãos apoiadas, mais ou menos na largura dos seus ombros. Apoiei e levantei uma perna. Se você tiver com a caneleira, essa perna aqui já vai tá em ação, já vai tá fazendo força ali no seu bumbum, no seu glúteo, tá? E aí o movimento é o seguinte, descer e voltar. Quando você desce, quanto mais perto o seu joelho estiver da sua mão, tá? Quanto mais perto estiver, mais fácil é o movimento. Se quiser jogar mais pra trás, vai ficar um pouquinho mais difícil. Essa é pra trabalhar a musculatura do tríceps. Cotovelo fechado, raspando nas costelas. Vou soltar o timer aqui pra gente, tá? Então se posiciona, levanta a sua perna, puxa o umbigo pra dentro, faz força com o seu abdômen também pra te manter com uma postura legal, tá? Então bora lá. São 40 segundos. Desci e voltei. Repara que eu não tô fazendo isso aqui, não é pra fora o cotovelo, tá vendo? Ó, é pra dentro. Carol, isso aqui tá muito difícil. Faz mais curtinho, faz isso aqui, ó. Tá, ó, mais fititiquinho, pode ser. Ou então, puxa seu joelho mais perto da mão e faz aqui, ó. Isso aqui vai ficar mega fácil. Juro pra você. Ah, Carol, tá tão fácil, então quer dizer que eu não tô trabalhando nada? Claro que tá. Cada um tem que trabalhar ali, ó, no seu nível de condicionamento. Aos poucos você vai melhorando. Beleza? Continua. Fecha o cotovelo, raspa nas costelas. Continua aí. Vou mudar o movimento, ó. Vou continuar nessa posição. Olha pra baixo, levanta a sua perna e agora insiste pro alto. Ponta do pé pra baixo. Balança. Insiste mais alto que você puder, sentindo trabalhar também os braços, porque aqui a gente tá empurrando o chão e tá fazendo força nos braços também. E ali muito, muito, muito bumbum e parte posterior da coxa. Se você tiver com caneleira, já tá pesado. Carol, parece que eu tô sentindo a outra perna. A outra perna também tá sustentando seu corpo, também tá fazendo força um pouco. Mas aqui, ó, consciência corporal, pensando no foco. Que o foco é qual? Esse bumbum aqui, ó, dessa perna que tá aqui balançando pra cima. Ó, faltam cinco segundos. Aguenta firme. Lá pro alto. Uh! Aí, coloca o joelho no chão. Mantenha as mãos apoiadas. Levanta a outra perna. Puxa o umbigo pra dentro. Foi, ó. Desci e voltei. Desci e voltei. Não precisa ter pressa. Sabe o que eu quero com você? Eu quero que você sinta o movimento. Sem pressa, sem medo. Sente o movimento, ó. Desce e volta. Precisou? Bota esse joelho no chão que fica mais fácil ainda, mas não para de fazer. Ou então, traz o joelho mais pertinho da mão. Lembra disso? Pode ser assim também. Vai lá. Desce e volta. E também tem a opção de fazer curtinho aqui, ó. Tá? Esse curtinho aqui também vai pegar. Desce e volta. Continua. Ótimo. Mão exatamente embaixo dos ombros. Se você começar a sentir dor no pulso, fecha a mão. Faz isso. Levanta a perna. Balança. Só insiste lá pro alto. Tenta apontar a pontinha do pé pra baixo. Aguenta aí. Ai, Carol, tá doendo muito meu braço. Deixa doer. Tá dando resultado. Se doer seu pulso, você muda o apoio. Faz igual eu fiz aqui. Tá vendo? Minha mão, ó. Tava assim antes. Se doer o pulso, você fecha. Mas cuidado. Deixa o pulso firme pra não ter perigo de fazer isso também. Tá? Fecha a mão bem firme. Só faltam... Agora eu tô olhando pro timer aqui, ó. Faltam 10 segundos. Mantém. Espreme o bumbum. Lá em cima. Não para. Mais alto. Uh! 3, 2, 1. Foi. Senta. Passa o pé em cima do joelho. Pontinha dos dedos voltadas pro bumbum. Tira o bumbum do chão. Dobrei. Estiquei. Dobrei. Estiquei. Aqui eu faço força muito no tríceps, no músculo do tchau, tá? Muito aqui nos ombros e também nesse bumbum desse lado aqui da perna que tá dobrada. Tá? Então, ó. Levanta. Sem pressa. Sem desespero. Com consciência corporal. Lembra que eu falo sempre? Pensando no músculo que você quer acionar aqui. Ó, o cotovelo também não pode abrir pra fora. Você não pode reganhar o cotovelo pra fora. A intenção é deixar o cotovelo ir pra baixo e pra dentro. Meu pai amado. Troca. Passa a outra perna em cima. Tira a popô do chão. Vai lá. Desce. Volta. Carol, não tô aguentando. O que que eu faço? Volta aqui. Vem pra cima. Bumbum no chão. Vem pra cima. Faz mais devagarzinho. É uma opção. Eu sei que isso aqui dói, gente. Você acha que não dá aqui? Aqui também tá doendo. Uh! Força, não me abandona. Nem pensa em parar. Vamos junto. Começamos junto, vamos terminar junto. Vem. Não me deixa. Tô olhando o timer. Faltam 15 segundos. 15 segundos não dá pra nada. Mas dá pra deixar você com o bracinho bonitinho. Com a perninha bonitinha. Seu treino, hein? Ah! Aguenta que faltam cinco. Uhul! Mudança. Deita de lado. Aproveita que você já tá aqui, ó. Virou. Deitou. O braço de baixo, tá vendo? Vou colocar aqui, ó. No meu quadril a mão. Essa mão vai no chão. Essa perna de cima eu estico, ó. Eu empurro o chão, volto pro chão. Empurro o chão, volto pro chão. Fazendo força no meu braço, neste aqui. Que tá empurrando. Essa perna que tá aqui em cima, também faz força. Quando você sobe o corpo, tenta subir mais ela, ó. Tenta levantar ela. E esquece da existência dessa mão. Por isso que eu mandei você colocar ela na sua cintura, ali no ossinho do seu quadril. Pra ela não fazer força. Ai, tenta levantar mais a perna. Se você levantar, vai pegar popô ali também. Hum! Meu Deus do céu! Uhul! Troca o lado. Rapidão. Sem nem pensar. Foi, ó. Apoiei a mão de baixo. Essa mão aqui. Essa perna esticadinha. Empurra. Volta. Empurra. E volta. Dá pra ver o meu braço fazendo força? Dá? Ah! Levanta a perna junto. Eu sei que às vezes a coordenação motor aí vai dar tilt na cabeça. Eu sei. Aqui também dá às vezes. Mas tenta, ó. Pensa que quando você tá em cima, essa perna tem que tá em cima também, ó. Então suba as duas coisas junto. As duas coisas junto é bom, né? O corpo e a perna, no caso, né? O corpo inteiro. Vem. Uhul! Tô olhando. Uhul! Falta pouco. Cinco segundos. Não me abandona. Vem! Uhul! Ai, 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 ai! Pausa. Pausa. Chacoalha os bracinhos. Você tem um minuto pra molhar a boca. Não deixa passar de um minuto. Pra molhar a boca e dar play de novo nesse vídeo. Eu quero que você faça três séries completas. Então uma já foi. Você vai fazer mais duas vezes. Fechado? Esse último exercício, gente, pega até aqui em cima, ó. Até o peitoral. Vocês sentiram? É muito bom trabalhar essa região. Nós mulheres também. Por quê? É a musculatura que tá abaixo do seio. Então quando a gente tá com essa musculatura mais fortinha, dá aquela levantada no seio, entendeu? Então não deixa de fazer bem feitinho esse último também. Se você não curtiu o vídeo, curte agora porque dá tempo ainda. Curte e você vai me ajudar a espalhar a qualidade de vida e saúde pra mais pessoas. Combinado? Se inscreve no canal se não for inscrito. Aqui do ladinho tem outros vídeos pra você clicar e se divertir aqui no nosso canal. Beijo! Até a próxima! Até a próxima!